Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente, graças a Deus, gravando mais um vídeo pra vocês no espaço novo, no cenário novo. Então é tudo novo pra mim. Então hoje eu tô começando essa primeira gravação trazendo esse coelhinho aqui, tá? Que é uma proposta diferente, que a cenourinha vem aqui, na mão, pra uma brincadeira, né? A gente tem uma brincadeira aí com o símbolo da Páscoa. Então, espero que vocês gostem, que seja produtivo. Já vou pedindo logo de cara pra vocês. Clica em gostei aqui. Se vocês gostarem, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais também. Se tá chegando por agora e ainda não é inscrito, já aproveita e clica aqui no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo no canal ensinando a fazer coisinhas diferentes. Então se você gostou desse coelhinho e quer ver todo o processo, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Vou começar com a tinta profissional da Colormake e vou fazer as orelhinhas aqui. Então vou aproveitar os dois dedos, tá? Vou aproveitar também essa parte da mão aqui pra fazer o rostinho do coelhinho. Já faço o dentinho aqui e as patinhas. Agora com o rosa da Colormake, o pincelzinho língua de gato 3, 4, 1, número 6 da Peramique. Eu vou fazer os detalhes. Central aqui, da orelhinha. Da bochecha. Vou colocando um pouquinho de cor aqui também. E já faço o nariz. Agora com a tinta vermelha, eu vou fazer um acabamento um pouquinho mais forte pra realçar essas regiões. Estou usando o pincelzinho filete aqui, tá? Vou fazer um lacinho. Mas você pode fazer o acabamento aí que você quiser, tá? Um chapéuzinho, de repente, uma flor. Eu vou criar como se fosse dois coraçõezinhos, um pra cada lado. E uma bolinha. Agora eu vou usar o laranja e o amarelo pra fazer a cenourinha. Vou fazer um pontinho de luz aqui de iluminação, pra ele ficar um pouquinho mais claro. Então em um dos lados eu venho com o amarelo. Agora com o azul da Color Make, eu vou fazer os olhinhos. Você pode fazer da cor que você quiser. Vermelhinho, verde. Novamente com o branco, eu vou fazer alguns pelinhos aqui. Então eu vou puxando de dentro pra fora. com o verde. Eu vou fazer o raminho aqui da cenoura. Fazer os detalhezinhos em branco. Umas bolinhas aqui no lacinho. Agora eu vou fazer o contorno com a tinta preta. Vou fazer o detalhe dos olhinhos. Então eu faço uma pupila. Uma bolinha. E já faço o desenho do olho. Pra finalizar, eu vou fazer uns pontinhos de luz no olho. Faço uma bolinha em cima e uma embaixo. De cima um pouquinho maior. No nariz também. E ficou assim, pessoal, o resultado. A gente vai tirar o dedinho aqui. E vai ficar uma cenoura aqui do lado. Dedinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem que eu fiz especialmente pra Páscoa. Pra vocês. É um pouquinho diferente do que eu já fiz o ano anterior. Né? Aqui utilizando a mão. Uma brincadeira aqui na mão. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.